A hora da sua participação aqui do Bom Dia Bahia, você de casa sabe, você faz o jornal junto comigo, hein? Já tem foto chegando aqui pra gente, uma foto bonita do amanhecer em Coité. Foi a Bruna que mandou pra gente, pedi pro Hilton já mostrar aqui na tela. Olha aí que bonito, sol saindo em Coité. Um abração pra você que tá em Coité. Obrigada, Bruna, por esse registro. A gente tá vendo o comércio ainda fechado, o dia começando por lá. Olha aí, Adalberto fez o registro dele já. Valeu, Adalberto. Olha aí, o Rio São Francisco pra gente. Obrigada pela sua participação. E a gente tem também fotos das mães com os filhos. As homenagens já começaram por aqui, Dia das Mães, é no Domingão. Semana especial, olha aí. A Rose com a filha Sara mandou essa foto pra gente. Parabéns, Rose, tem outra participação também. Foto com as mães. Olha aí, Ébano, Ébano querido. Ébano sempre acompanha a gente. Mandou o registro dele com a tia. Que bacana. Obrigada, viu, Ébano, pela sua participação. Henrique com a mãe Sara, do bairro de Itinga. Olha aí que lindo. Beijo, Henrique, pra você e pra Sara também. E tem outra foto também pra gente mostrar. Quênia com os filhos. Ah, que coisa gostosa no colo da mamãe. Tum, Dom, Dom e Matrix. Olha aí. Coisa linda. Quero mostrar a sua foto aqui também, viu? Até o final da semana, 719-9986-0003 ou através da hashtag nas redes sociais.